Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Amor, tô te implorando de verdade Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu... É mais ou menos assim, ó Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Chegou um alto Chegou um alto Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Quer saber? Eu tô aqui Pra jogo Usar a verdade Da sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema E aqui ó, olha que eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade, a sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love sério ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Essa já virou hit Cheque dia é o nome da música Feito um cão sem dono Eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Eu viro na cama toda noite sem dormir Essa cara eu se inflama o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tudo Seguei em uma galafa de pitú Eu tô pensando em tudo Fumei em um mar sul do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em Jequiti Eu nesse cangote aí A noite é a noite é a noite Você só de lingerie Seu perfume em Jequiti Eu nesse cangote aí A noite é a noite Eu tô pensando em tudo Seguei em uma galafa de pitú Eu tô pensando em tudo Fumei em um mar sul do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em Jequiti Eu nesse cangote aí A noite é a noite é a noite Você só de lingerie Seu perfume em Jequiti Eu nesse cangote aí A noite é a noite é a noite Você só de lingerie Seu perfume em Jequiti Eu nesse cangote aí A noite é a noite é a noite Você só de lingerie Seu perfume em Jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira A noite inteira O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Pontinho seu Seu coraçãozinho É meu Pontinho Meu O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Diz pra mim, diz Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Meu Pontinho Seu Seu coraçãozinho é meu Todinho Todinho Meu O meu coração Muito confundido O meu coração É seu Todinho Meu Seu coraçãozinho Todinho É meu Todinho É meu Chama Aô Que sofrença a gente perde Mais uma, mais uma Eu não queria ter motivos pra beber Mas infelizmente só bastou te perder Como é que eu vou ligar Se o orgulho e o álcool não baixar Eu tô com o celular cheio de esquema Mas não conseguiu superar a morena Do beijo envolvente Nossa trans é diferente Tudo que envolve a gente Mexe com minha mente Só o dono da ferida Sabe a dor que sente Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção Mas quem é que manda na sorra do coração? Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção Mas quem é que manda na sorra do coração? Não foi fácil Tomar essa decisão Eu tô com o celular cheio de esquema Mas não conseguiu superar a morena Do beijo envolvente Nossa trans é diferente Tudo que envolve a gente Mexe com minha mente Só o dono da ferida Só o dono da ferida Sabe a dor que sente Eu tô voltando Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção Mas quem é que manda na sorra do coração? Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção Mas quem é que manda na sorra do coração? Mas quem é que manda na sorra do coração? Não foi fácil Tomar essa decisão Não foi fácil Tomar essa decisão Quando você vai perceber que eu não tenho pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Mas quando você vai perceber que eu não tenho pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Só tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de já de um safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Mas quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de já de um safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de um tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Jalbo Rodrigues atualizou Atualizou Minha banda Em nome da Arco Eventos, meu parceiro Alex, Feira de Santana Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar num portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou E quando passar num portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te deixando voar Na certeza que tem outro amor Acabei de terminar Acabei de terminar Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se deixará agora Ou eu vou só ser um esquema De sentar uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco E quando eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se deixará agora Ou eu vou só ser um esquema De sentar uns beijos E depois vai embora E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco E quando eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se deixará agora Ou eu vou só ser um esquema Ou eu vou só ser um esquema De sentar uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que eu vou só ser um esquema E depois vai embora Eu vou só ser um esquema E depois vai embora Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê, cê esperava o quê O homem que eu, o seu príncipe encantado Por conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? O homem que eu, o seu príncipe encantado Por conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Mão pra cima, mão pra cima e diz Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Alô, Jocedês, moral, estoura nós aí, hein? Alô, galera do Portal da Sofrência, tamo junto O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar É que a gente vai terminar Atualizou Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo E tá perdendo tempo Diz que no momento Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com o tempo De mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar Que tem outro ocupado Não sei como o coração vai aguentar Que tem outro ocupado Só do outro ocupado Não sei como o coração vai aguentar Só do outro ocupado Tá difícil, eu não consigo acreditar O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quadro escuro Com raiva juro não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Viciei que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quadro escuro Com raiva juro não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo Porque você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Canta, vai, 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 vai Viciei que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda E a banda joga no chão, deixa o baixinho, deixa no chão, deixa no chão Viciei que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Em nome da minha produtora, Alge Music Eu vou cantar mais uma pra vocês Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando e no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me empurri num beijo, coração a paz Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente abandonei a gente Consciência pesada, não deixa eu seguir em frente Eu terminei Não terminado Hoje eu voltei cedo da rua Não tem que minha boca incapaz de esquecer a sua Eu terminei Eu terminei Não terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei Não terminado Eu me empurri num beijo, coração a paz Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente abandonei a gente Consciência pesada, não deixa eu seguir em frente Eu terminei Não terminado Hoje eu voltei cedo da rua Não tem que minha boca incapaz de esquecer a sua Eu terminei Não terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei Não terminado Cacau Oliveira Estúdio Bora meu maestro A gente terminou e já faz um tempão Pensei que o nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei Deixei o meu blusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei Deixei o meu blusão Deixei o meu blusão pra trás A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Vem de outra cama Vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O cara mais foda do planeta Estourou, menino Estourou, menino Eu vou cantar Eu vou cantar mais uma pra vocês Vamos já, já vai ao vivo Pense numa música linda Eu lembro Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete assim Na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É da tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A tua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, ela cuidou Cuidou, ela cuidou Cuidou melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Cuidou melhor que você Jove né Jove né Jove né Jove né Música 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 Música